Eles não tão vendo, infelizmente, mas um comentário pra esse casaco do Pacini. Ele poderia aparecer? Que porra é essa? Pode. Pacini, aparece rapidinho. Eu nem tinha visto que eu evito olhar um pouco pro Pacini. Olha, o que que é isso? Não, 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 não fala não. Qualifica, por favor. É que é um trapo. Que isso, cara? É um trapo marrom. Eu amei, quase perguntei se ele queria ajudar pra atravessar a rua. Que? Ele é elegante. Elegante? Elegante é dar uma forçada, né. Mas por que que tem essa lista aqui de outra cor aqui no meio do casaco? É estilo. Talvez fosse marrom, tempos atrás, só foi embora. Jesus Cristo, cara. Não, é, sempre foi essa coisa. Sempre foi, tá bom. Era do meu avô. Do casaco era do teu avô? Era. Sério mesmo? Ah, então agora tá mais legal. Agora eu achei mais maneiro, porque é de outra época. Porque pesou tua consciência. É. E tem esse... Pesou um pouco minha consciência porque o avô dele acabou de morrer, é sacanagem também. Ah, meu Deus. É, inclusive eu tô aqui. É, pois é. Você engolia risada. Mas o jovem, ele tem um pouco essa mania, né, de também querer resgatar coisa de velho. Inclusive você fez uma grande, uma grande crítica a isso. A volta do mullet. É óbvio. Não. P***, vamos lá. É, 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 é que nem a calça jeans. Ah. Ah, é cíclico. Um dia a calça jeans é maneiro, outro dia ele fala, ah, que coisa batida. Não, peraí. Que isso? Que dia foi esse? A calça jeans é a única coisa que nunca, nunca. Eu dei um exemplo, eu dei um exemplo mais errado que eu podia dar. Você deu o pior exemplo de todos os tempos. Exato. A calça jeans nunca sai de moda. Tempo na tela. Putz, aquela... Calça baixa, calça baixa. Aquela pulseira lá do Livestrong. Tá bom. Bom. Seis anos, pode botar isso. Seis anos. Tá voltando, todo mundo usando lá com as frases lá. E o mullet você quer que volte? Já voltou, querido. Já voltou, já voltou. Já voltou, e eu tô cultivando o meu. Não, o pior não é o mullet. O mullet é escroto, mas o pior, o pior é o mullet com franjinha. Sabe por quê? Porque dá a impressão de que a pessoa puxou o cabelo inteiro pra trás. Exato, exato. Aí terminou aqui. Exato. É isso mesmo. Eu não sei pra onde vou. Lembra disso? Cara, é chitãozinho e chororó total. E, desculpa, eu, assim, ninguém tem que me agradar não, tá? Ninguém tem que me agradar, minha opinião é um lixo, mas eu acho horroroso, horroroso. E sabe o que é engraçado? Parece que na Argentina o mullet nunca saiu de moda. Nunca saiu. Não, mas foi o mullet que era tipo um dreadzinho, tinha só uma... Caraca, tu lembra disso? Uma trancinha. Tinha um jogador chamado Palacios. Palacios com certeza não, né? Mas eu já vi muita gente com uma trancinha só. É. Parecia uma lagartixa. Eu, imaginairamente, tinha isso. No meu caso eu tinha... Acho que tem também, né? Tipo um rabinho aqui atrás? Eu tenho. Eu tenho um rabo. Eu deixei crescer um pouquinho, assim. Que na minha cabeça eu ficava igual ao Peter Pan fazendo isso. Boa. Faz sentido. Eu adorei. E aí na minha cabeça era uma trancinha. É, a Ju falou que o mosca de Monet vai ficar sexy pra caralho. Acho que ela quis dizer mullet. De Monet? De Monet. É, você pinta como eu... né? Boa, moleque! Mas... Ai meu Deus do céu. Não, 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 não. Não, não. Tati Tati. Sobre celular e show. Concerto de música clássica resolveram isso de um jeito interessante. É proibido o celular. Mas no final tem um bis onde está liberado filmar e tirar fotos. Funciona bem. Aí, maneiro, aí. Isso é legal, hein. Porra. Seria maneiro, tipo, o show... A banda vai lá, faz o show e tal. E fala, bom, agora a gente vai tocar de novo três músicas e tá liberado filmar, pô. Maneiro. Aí toca as três principais e pronto. A pessoa ainda ganha um bis ali. Uma boa solução, cara. Boa solução. Jonassabimbi13. Acabei de descobrir que tenho 18 anos e sou mais novo que o Gmail. Que ela nasceu? Nasci em 2005. É, isso é surreal. Pessoas que nasciam em 2005 já estão usando a internet? É. Pessoas maiores de idade são mais jovens que o Gmail, cara. Estão usando mais coisas que a internet. Car... Eu tava lá no lançamento da parada. Cara, ela pode ter carteira de habilitação, votar... E o Gmail não existia quando ela nasceu. Você estragou a meia-noite. Inacreditável, cara. Nossa, eu não queria ser o Marcel agora. Pelo menos eu tenho 35. Não tenho 36. Cara, eu já tinha... Não, eu tinha 17. Quando o homem foi a lua? É, não. Ah, eu tinha um pouco menos. Tô brincando, tô brincando. Gente, é só brincadeira. Cara, eu tinha 17 em 2005. Olha isso. Essa pessoa nasceu e eu estava... Foi o ano que eu me formei. Tu tava empolgado de criar um e-mail e ela tá sendo criada. Isso. Exato. Alguém tava empolgado em criar ela. Que tristeza, cara. Ah, mas olha como você tá feliz. Tô muito, cara. Tô, tô, tô muito. Július Castro. Queria dizer que tenho 25 anos e te acompanho desde 2009. Não, impossível. Eu comecei em 2010. Nossa, você via o blog Controle Remoto. Como eu não lembraria dos moches. Não, lógico, pô. Falei 25 anos, lembro. Lógico, sim. Tu quer falar o quê? Eu nasci em 2004 e te acompanho desde 2016, 2015 e tenho como provar, viu? Tudo bem, pô. De boa. O que que tem? Uma treta gratuita. Não acredito! Não! Não é possível que essa pessoa que vai fazer 20 anos me acompanha desde 2015, 2016. Ai, meu Deus do céu. É, gente. O que que vocês têm a dizer nesses últimos minutos? Bom, eu vou dormir só à base de remédio. Que isso, cara? Não. Ah, era pra falar uma coisa... do cotidiano? Não, tô... Só pensando, você falou isso alto. Você falou isso alto. Eu pensei alto, vazou o microfone. Não, eu tava falando que eu não queria pensar nisso, entendeu? Ahn. Que isso, o tempo tá passando. Entendi. Entendeu? Só isso. É, o tempo passa o tempo todo, né? Esse é o problema do tempo. Hoje o tempo voa, irmão. Escorre pelas mãos. Exato! Mesmo sem se sentir. E não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo. Que há pra viver. Vamos... Eu não quis interromper esse... Vamos nos permitir. É, cara. O tempo... Ele não volta, gente. Pra quem não conhece, Claudinho Bochecha. Exato. Ele não volta e ele é implacável. Mas em breve, talvez volte. Estão fazendo aí umas cirurgias pra você ficar mais jovem. Não, não é cirurgia não, pô. É cirurgia genética que vai ter. Não é cirurgia não. É cirurgia genética. Isso. Mudar o DNA, mano. Pra trás. Mas... Eles vão resetar, eles vão voltar. Aí será que... Tomara que seja antes de eu morrer. Só imploro. Não vai ser não, porque já tá... Já tem que... vai ser daqui a 10 a 20 anos. Ué, ele vai morrer antes disso? É, exatamente. Então, falei, não vai ser. Você vai morrer ano que vem, tá? Eu falei, como? Obrigado, obrigado. Eu falei, não, não vai ser antes dele morrer, seus malucos. Eu amei. Seus doidos. Amém, não. Vamos viver tudo aqui pra viver, galera. Porque já viu que o negócio... A... A minha ampulheta... Foi uma ameaça. A minha ampulheta do tempo tá correndo aqui. Se tu soubesse que tu ia morrer semana que vem, você tem uma semana. Que que você faria? Você tem uma semana de vida. E não tem nada pra fazer. Não tem o que fazer. Mandaria um emoji aleatório pra todas as mulheres do mundo. É. Vai que a Margot Robbie responde, né? Você respondeu e ela fala... Que que é isso? Eu falo, eu vou morrer semana que vem. Pelo amor de Deus, vamo ver Barbie comigo. Duvido. Que eu não ia sentir pena. Uma semana. Você vai morrer. Com certeza. Ia fazer uma... Festa de final de novela com todos os meus amigos. Sim. Uma festa. Uma festa inesquecível. É. Uma festa de uma semana, no caso. Eu pegaria dinheiro emprestado em todos os lugares possíveis. Ah, mas... Ah. Todos. Eu juntaria uma quantia abissal de dinheiro e viveria os últimos sete dias fazendo todas as coisas mais absurdas possíveis com esse dinheiro. Fun fact. É... Eu tenho uma amiga. Eu já fiz isso, imagina. Eu tenho uma amiga. Ela recebeu um diagnóstico, hoje em dia já passou tudo bem. Ela chegou a fase de metástase com câncer. Aham. E ela pegou e fez um monte de empréstimo. Foi pra Índia, pro Egito, pra Praia 4 e agora ela vive endividada há 10 anos. E agora a mãe dela tá presa, tipo... É isso, é tipo isso. Ela achou que ia morrer. É, porque é claro. Ah, não morreu? Não. Meu Deus. Você tá lamentando, tá viva! Ela é viva! Não! Ela não morreu! Não! Ela morreu por dentro. Meu amigo. Cara, o que pensa? Meu Deus. Com o crédito que eu teria pra pegar empréstimo. Quanto eu não conseguiria de empréstimo em tudo que é lugar? Eu iria em todos os bancos, tudo que é agiota, tudo, p***a-se. Meu Deus do céu. Eu vou morrer, ninguém sabe. É verdade. Quantos ônibus dá pra comprar? E aí você pode falar assim, nossa, Felipe, mas isso aí é um absurdo. Absur... Ah. Eu tô tirando dinheiro de banco e agiota, f***a-se, p***a, você tá defendendo banco e agiota? Tá de sacanagem, p***a? Eu ia fazer alguma coisa absurda, ia pegar meus amigos e com esse dinheiro... Que isso? Eu tô na lista de amigo? Eu acho que ela morreu muito. Que isso? Eu ia ser o primeiro que ia falar, eu também vou morrer semana que vem. Comentagem regressiva, né? Dez. Eu ia fazer alguma coisa absurda, de ir pra algum lugar muito absurdo. Assim, que não tem como, é comprar um avião com esse dinheiro. E ia pra algum lugar, ia comprar um avião árabe lá, dos sheiks árabes lá, que... Absurdo. Ia viajar pra algum lugar muito, muito absurdo. Araruama, f***a-se. Levar todo mundo pra Araruama, tipo... Aí o cara fala, mas isso é muito caro, e ele fala, aí eu vou morrer. Você não sabe quanto dinheiro eu tenho. Mas, mano, vamo... Aí dá pra zoar. Ai, meu Deus do céu, cara. Eu ia testar o Submarino. Não. Pelo amor de Deus. Eu pagaria um milhão pra ver o Titanic. Gente, qual que é a tara da galera de ver o Titanic, cara? Por quê? Eu chegaria no Burger King e falaria, me vê um Big Mac? Queria ver a reação da mulher. É porque, em vida, é difícil você falar isso. É verdade. Mas, sabendo que você vai morrer...